De volta! Segunda Brasil! Obrigado pela sua audiência, um abraço pra você, Niltinho, aí de Lorena, um abraço pro meu irmão de Canas, aliás, Pelé, humano. Quando eu te conheci, no amor desiludida, quis tudo e conseguir dar vida à tua vida. Dois meses de aventura, o nosso amor viveu, dois meses com ternura, beijei os lábios seus. Porém, eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não, minha voz há de ouvir ferindo o coração. Música Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dor Teus lábios têm veneno Se queres que eu sofrer, é grande o teu engano Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando Sucesso Sucesso Aú, ai, amigo Ei, amigo É isso aí, paixão Meu bem, acredite em mim Não deixe esse amor morrer A nossa felicidade Só depende de quem querer As intrigas que há entre nós É um delírio É um delírio de um amor inocente Que faz nascer um ciúme Ciúme faz mal pra gente A falta dos teus carinhos O meu coração reclama Quero viver sorrindo Dê amor para quem te ama Às vezes melhora, às vezes piora Mas não me faz bem Música Música Música